Olá pessoal, eu sou a Lucena Galponte, para quem não me conhece, sou professora de pintura em tecido. Como vocês já sabem, né, que eu estou divulgando já faz uns dias, eu estou fazendo a apostila de lavabo, então hoje eu vou pintar mais uma toalhinha, tá? Aqui parece um sorvete, mas não é não, tá pessoal? Essa pintura aqui vai ser de paisagem, tá? Eu vou reunir aqui as cores e já volto aqui mostrando para vocês, tá bom? Prontinho, pessoal. Bom, aqui eu peguei várias cores, tá? Daí agora que eu vou ver as cores que eu vou estar usando, né? Porque essa paisagem é uma paisagem de um pôr de sol, aqui no caso é o sol, por isso que parece um sorvete. Mas não é um sorvete não, é o pôr do sol. Então assim, ó, deixa eu pegar também aqui o diluente e o aquarelo silk. Um pouco de diluente e um pouco de aquarelo silk. Porque aqui, essa paisagem é bem fácil de fazer, tá? Eu peguei várias referências, tipo, vi um sol, um pôr de sol, depois eu olhei outro céu e fui pegando referências para fazer essa paisagem. Ela é super fácil de fazer, tá? Só porque ela vai mais cores e é mais fundo, né? Então, por isso que ela é mais demoradinha. Mas é uma paisagem bem fácil, tá? Aqui também eu já vou estar preservando essa partezinha aqui, ó. Sempre colocando bem próximo dessa, dessa barra aqui, né? Tem tipo uma barra de setinha aqui, um acabamento. Ó, eu vou fazer isso nas duas partes aqui. Bem próximo, porque senão sempre fica uma parte ali que tem que... Mas também não pode ser muito, né? Senão fica... Uma beirada ali que tem que vir arrumando depois. Aqui já tem umas aqui que tá... Que eu tentei toalhas de lavabo essa semana também, né? Então, faz acho que o quê? Um mês, mais ou menos, que eu já estou fazendo aqui as toalhinhas, né? Pra adiantar aqui a apostila. Então, é isso. Vamos fazer aqui essa parte aqui. Passar aqui a misturinha. Aqui, se vocês tiverem medo de perder o risco, daí vocês têm que vir aqui e escurecer mais aqui com o lápis, ó. Tá? Eu vou escurecer aqui, pra que vocês possam ver aqui o trabalho, né? Aqui no vídeo. Mas, quando eu faço minhas paisagens, eu faço mais mesmo é pela foto. Eu vou olhando a foto e vou me baseando, né? No que eu tenho que fazer. Raramente eu sigo o risco. Tá? Porque a paisagem mais é visto mesmo, no caso, né? Ela... Ela é mais um rascunho, assim. E mesmo colocando aqui e escurecendo, às vezes, se for uma cor muito escura, pode acontecer de... De acabar perdendo o risco, tá? Então, assim, ó. Deixa eu colocar aqui as cores. Eu vou estar usando um pouco de... Caramelo. Vou passar aqui por cima também, ó. Por isso que eu falei ali a respeito de... Se for uma cor muito escura, né? De acontecer de... De cobrir aqui o risco. Então, como é um pôr do sol, essa parte aqui vai ser bem escura. Se você tiver medo de fazer essa parte aqui, ó. De não ter a mão firme, né? Pra fazer essa parte. Daí você vem aqui e coloca a régua, tá? Ou até mesmo uma fita, né? Pode vir aqui com uma fita dessa e colocar aqui, ó. Mas como eu já tenho prática... Daí eu não vou precisar. Mas você pode vir colocando uma fita ali que vai ficar bem bom. Bem melhor, no caso, pra você fazer aqui o... O trabalho. Aqui é a parte do céu, tá? Então, tem que ser uma coisa, assim, bem manchada. Nossa, é bem manchadão, assim. Nesses tons aqui de laranja. Laranja, amarelo... Vai ter uma mescla aqui de cores, né? Ó, pode ver que eu estou colocando aqui. Eu vim aqui na parte mais escura com o caramelo. Passa aqui por cima do sol também, ó. Tá fazendo sombra, né, pessoal? Ah, tá bem? Eu não liguei aqui as... Pera aí, pessoal, que eu vou ligar aqui a ring light, que daí não vai fazer mais essa sombra aqui, não. Pode até fazer, mas vai ser mais fraca, né? Agora aqui já são uma hora da manhã. Eu gosto bastante de pintar durante a madrugada, que eu acho mais tranquilo. Agora eu vou lavar o pincel. Vou usar um pouquinho de azul também. Vou começar com um tonzinho mais clarinho. Porque ainda vai ter um pouco de amarelo também. Então, vai... Se eu misturar muito aqui o amarelo com o azul, vai ficar verde, né? Então, tem que dar uma esperadinha pra secar aqui, pra eu poder misturar melhor aqui as cores. Ó, então, eu estou usando caramelo, amarelo ouro, amarelo limão, o ocre ouro, um pouquinho de azul bebê, tá? São as cores que eu estou usando até agora. E aí, eu vou... E aí, eu vou... É uma paisagem bem rápida de fazer, tá? Bem fácil, não tem nada de difícil aqui. É só colocar as cores aqui mesmo. Essa paisagem aqui, eu fiz assim bem, bem facinho mesmo pra que todos possam fazer, tá? Todos possam aprender a fazer. E é uma ideia boa também, né? De repente pra fazer em toalha de banho. Tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que dar de presente pra pintar pra toalha masculina, né? Também fica muito legal. Essas toalhas assim de paisagem. Aqui eu não posso me aprofundar muito com o azul agora, por causa do amarelo, tá? Então eu vou colocar umas manchas aqui depois de mais seco que eu vou vir aqui dando uma mesclada. Certo? Porque senão, ó, o verde com o azul, o amarelo com o azul fica verde, né? Por isso até eu vou usar um pouco aqui do ocre ouro aqui também, ó, pra dar uma quebrada aqui. Depois eu vou dar uma esperada de secar um pouco, depois eu entro com mais cores aqui, tá? Aqui é porque eu queria um pouco mais azul mesmo. Agora, ó, esse meu pincel aqui, ó, ele é podado, tá? Porém, ele é podado, mas a cerda bem longa, ó. Então agora pra fazer esse risco aqui bem retinho, eu vou precisar de um pincel podado e com a cerda bem mais dura. Ou seja, com o pincel mais gasto, pra eu poder fazer essa parte aqui bem retinho. Ambos os pincéis são o número 12, tá? E como aqui é um espaço maior pra pintar... Então, eu gosto de trabalhar com pincel maior, né? Como eu falei, quem não tem a mão muito firme, pode colocar uma fita aqui ou usar a própria régua. Às vezes, se não tiver a fita em casa, né? Use a própria régua. A minha régua já é toda manchadinha, que às vezes eu uso principalmente pra fazer mesa. Uma paisagem bem colorida. Agora eu vou vir aqui com o azul, azul bebê, pra depois vir com as outras cores, tá? Porque agora aqui no tom de azul eu não quero muito escuro. Assim, bruscamente, né? Depois que eu vou fazendo as mesclas aqui. Daí, lá em cima, como é bem escuro essa parte aqui, ó... Então, essa parte aqui é mais clara. Como se a gente estivesse olhando lá longe, essa parte aqui, ó... O mar, e daí ali, aquela parte ali, alguma parte de terra, né? Que vai ter aqui também. E a parte do sol, esse ponto. A paisagem, ela é muito fácil de fazer. Precisa ser bem observada, porque como eu falei, no risco, são bem poucas coisas que vai, né? Mas é você olhando e vendo o que vai. Onde é que vai a sombra? Onde é que vai a luz? Porque na paisagem mais mesmo é a gente vendo os pontos, né? De luz, de sombra... Porque não dá pra desenhar tudo, né? Ó, e aqui o mar, eu faço movimento circular pra absorver, no caso, e pegar bem a tinta aqui no tecido. Mas depois eu tenho que vir com movimento reto, tá? Agora eu estou vindo aqui com azul caribe. Quem não tem o azul caribe, pode estar usando o azul calto. Até mesmo o azul inverno. São tudo cores bem parecidas. Eu escolhi essa paisagem aqui, porque eu achei ela bem fácil pra fazer. No caso mais mesmo, é ir colocando tinta aqui, né? E ir mesclando aqui as tintas. Não tem muito segredo pra fazer essa paisagem. Por isso que eu escolhi pra fazer, pra que vocês possam fazer junto comigo, né? Uma paisagem bem fácil e bem bonita. Movimento reto, tá? Agora eu vou escurecer em alguns lugares. Porque essa parte aqui é que vai ter que ser mais clara, ó. Ó, aqui próximo do sol, que no caso tá iluminando aqui essa água. Mas as partes que não tá pegando o sol, ela é mais escura. Azul caribe ou azul calto. Movimento reto. Pessoal, quando vocês fazem os trabalhos assim aqui da aula, das aulas, daí vocês postem lá no grupo, né? Que eu quero ver o trabalho de vocês. É tão gratificante, né? Quando a gente explica, né? Faz a aula e depois daí vocês vão lá e colocam os trabalhos. É tão bom a gente ver o trabalho de vocês. Eu gosto muito. Aquela rosa que eu fiz agora por último, a rosa realista, o risco está lá na minha página, traços singulares, Luciana Dalponte. Aí vocês peguem o risco, assistem a aula e postem lá na minha página, grupo Luciana Dalponte, arte no tecido, telas e pinturas em geral. Esse grupo é um grupo gratuito, tá? Vocês podem postar seus trabalhos lá, podem postar os trabalhos que vocês fazem aqui das aulas. Já pensou que legal? Né? Vai ser show de bola. Tá, pessoal? Ó, daí eu coloquei um pouquinho de azul marinho aqui nos cantinhos. Como eu falei, eu não quero muito escuro, né? Agora, até por sinal, aqui eu vou ter que clarear um pouco mais, ó. Porque essa parte aqui, ó, ela precisa ser clarinha. Depois eu vou colocar um pouco de branco também. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela tem que ser clara. Tá? E aí, ó, ela tem que ser clara. E aí, ó. 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 Depois eu vou colocar um pouco de branco aqui também, tá? E já vou colocar o branco nessa parte aqui, ó. Que é o ponto de luz. A luz do sol. Vou colocar o branco, porque depois vai um pouco de amarelo também. Mas primeiro eu vou colocar o branco pra não misturar agora com o azul e com o amarelo, né? Ó, retinho, tá? Deu. Agora vamos ver se já tá seco aqui. Deixa eu dar uma integrada aqui nesse azul aqui, ó. Em algumas partes ali onde tá o amarelo também. Só umas manchadas mesmo, tá? Esse céu aqui, ele tá bem manchadinho. Tá assim, meio misturado com o pôr do sol e o céu azul que estava antes, né? Depois que secar mais, eu venho aqui arrumando mais ainda que essa parte, tá? É só manchar aqui. E agora aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho de amarelo. Vou colocar aqui um pouquinho de amarelo. Mais aqui, ó. Não aqui pra baixo. E aqui, ó, eu vou colocar, clarear mais aqui esse sol. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou pincelar melhor agora para fazer esses detalhes aqui. Pessoal, quem acompanha meus trabalhos aqui, não esqueça de deixar o seu like, tá? Seu like, a curtida, né? Curte o vídeo, se estiver gostando, se estiver ajudando, tá? Que isso me ajuda bastante. E ajuda todas as pessoas que fazem vídeos aqui, né? Tá? Não peço só para mim, não. Peço para todos que fazem vídeos aqui. O like de vocês ajuda muito, tá? Nos ajuda muito. E nos incentiva também a continuar fazendo os vídeos, né? Com certeza. Agora, eu vou vir aqui, com a cor que eu tinha usado ali. Esse céu aqui, eu peguei como referência na internet. A paisagem, sim, não. Mas o céu, sim. Eu achei, quando eu vi esse céu aqui, eu achei muito bonito. E assim, eu vou fazer uma paisagem com esse céu. Tá muito lindo. E agora, para escurecer mais ainda, eu vou vir com cerâmica. E agora, eu vou vir aqui. E assim, a gente vai manchando aqui, né? Uma mistura de cores, de manchas, assim, ó. Bem manchadinho. Quando a gente está em algum lugar, assim, que veja esse céu, assim, bem manchado, bem laranja, né? Com um pouco de azul, é tão lindo, né? Eu acho maravilhoso. Agora, eu vou deixar secar mais ali, aquela parte. Enquanto isso, eu vou fazer agora a parte aqui da montanha que está lá no fundo, lá atrás. Eu posso usar o preto, tá? Pode ser usado o preto, mas eu vou ver se vai ficar aqui legal a cor verde pântano. Se eu não achar que vai ficar bom o verde pântano, daí eu troco para o verde... Para o preto. Nossa. Aí eu troco para o preto. E aqui tem que ser bem escuro, né? Aqui é uma vegetação que está lá no fundo. E aqui eu estou fazendo umas batidinhas, ó. Posso fazer isso aqui também com o pincel leque, tá? Ó, é só vir aqui com o pincel assim, ó. Dando umas batidinhas, ó. Eu acho que eu já mostrei aqui para vocês. Quem não tem o pincel leque, eu faço assim, pessoal, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu pego o pincel quando ele já está bem gasto, quando ele não serve mais para pintar. Daí eu corto essa parte aqui do inox, ó. Eu corto essa parte aqui do inox. Tipo, como se fosse assim, né, ó. Ó, dá para ver bem, né, ó. Eu tiro essa parte aqui do inox, corto com um alicate desses de unha. E depois eu abro aqui essa parte aqui do... Aqui das cerdas do pincel. Ele fica tipo um leque, ó. Fica muito bom de trabalhar também, tá? Eu gosto bastante. Daí se vocês não tiverem o pincel leque em casa, dá para fazer isso, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Agora aqui também, com o mesmo verde pântano. Dando umas batidinhas aqui, ó. Simulando umas vegetações que estão lá atrás, né? Então, eu vou abrir o pincel. Ela faz tipo como se fossem umas arvorezinhas aqui, né? Tá tudo bem longe, né? Essa vegetação aqui. E daí vai moldando aqui umas arvorezinhas aqui ao fundo. Vou usar o mesmo verde, só vou trocar o pincel, pegar um pincel mais retinho, ó. Esse é o número 8, porém ele é mais retinho e a cerda tá mais durinha, né? Do risco. Mas, como eu desenhei aqui, então, tenho que mostrar pra vocês como vai ficar a forma que eu desenhei, né? Não tem graça eu desenhar uma coisa e pintar outra. Esse aqui pode ser bem grande, tá? Pode até vir aqui um pouco próximo aqui do... Da água aqui, ó. Porque esse coqueiro está mais à frente, né? Então, agora eu vou pegar o meu pincelzinho, ó, pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Com o meu pincelzinho que eu fiz em casa. Eu tenho também os pincel, tá? Da Condor, que são o leque, ó. Que é a referência 328, número 2. E tenho também a referência 436, número 2, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês com esse aqui. Depois daí, eu mostro com aquele outro ali também. Quero colocar mais pertinho aqui pra vocês, porque tem muita gente que tem muita dificuldade. E fazer aqui o coqueirinho, né? Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Eu estou usando só o verde pântano, tá? Ó. Puxa por um lado. E puxa por outro, ó. Depois, aqui no meio, ainda vai o risquinho. Ó. Pelo menos, essa é a maneira que eu faço, né, pessoal? Se você tem outra maneira de que dá certo, aí você faz a sua maneira, tá? Cada um tem, como eu sempre falo, cada um tem seu jeito de pintar, né? Não tem essa de aquele errado ou aquele outro certo. E você faz a maneira que você achar melhor. E aqui, agora, esse aqui tá mais pequenininho, né? Mais lá atrás, ó. E você usa mais as... Não precisa ser todo aqui, ó. Ó, puxa pra cá, ó. Depois, embaixo, puxa pra cá, ó. Ó, pra cima e pra cá. Igual como a gente pinta as folhas, na verdade. E tem uns que é só de um lado. Como se o vento estivesse pegando, alguma coisa assim, né? E... Tivesse só de um lado. Esse aqui tá por cima, tá? Então, por isso que eu estou vindo aqui fazendo mais uma... Tchau. 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 Aqui eu vou colocar um pouquinho só de luz, pessoal, mas nem vai luz aqui, tá? Só vou colocar aqui uns detalhezinhos, mesmo em azul aqui, ó. Não há necessidade de colocar, tá? Eu que estou inventando de colocar, mas não há necessidade de colocar também. Só pra colocar um pouquinho de luz aqui nesse coqueiro. Agora, tira essa marca aqui de contorno, né? Não ficar essa marca, assim, de risco. É só pra dar um toque mesmo. Tá? 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 Nesse azul aqui com o amarelo. e daí a nossa paisagem já vai estar pronta. Bem rapidinho, né, pessoal, que foi essa paisagem, né? E bem fácil também. Vocês viram que é bem fácil de fazer ela, né? E aí, quanto mais manchadinha você fizer aqui o céu, mais bonito vai ficar, né? Eu agora não vou, assim, manchar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí você vem aqui colocando um pouco de luz aqui com amarelo, ó, e vai deixando bem manchadinha essa paisagem. E vai ficar mais bonita ainda, tá? Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar aqui o... Essa parte aqui do... Da fita. Eu sempre esqueço de tirar essa parte aqui, não é porque eu não quero tirar, é porque eu esqueço mesmo, tá? Ó. E daí a nossa paisagem ficou desta forma. Aqui, ó, depois eu vou colocar um pouquinho mais de branco aqui, assim, nessa parte aqui, ó. Realçar um pouco mais a luz. Certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse trabalho aqui vai estar também na apostila de lavabo, tá? E daí vocês podem também fazer esse trabalho aqui, ó. Em toalha de banho masculina, né? Ou quem gosta de paisagem, fazer um jogo de toalha de banho assim. Daí pode depois até usar um pouco de estêncil, colocar o nome da pessoa. Certo? Fica bem lindo. Também pode mudar as cores, pode fazer, tipo, as cores que tá aqui em cima, pode fazer aqui embaixo, ó. Só colocar um pouco mais essa faixa aqui do horizonte aqui, ó, mais escura. E fazer as mesmas cores aqui embaixo. Pode fazer o céu também no tom de azul. Daí vocês vão colocando a criatividade de vocês pra funcionar. Certo? Interessados nos meus trabalhos? Não esqueçam de ir na minha loja virtual, conhecer os meus trabalhos, tá, pessoal? Lá vocês vão ver todos os meus trabalhos. As apostilas pra panos de copa, projetos pra jogos de banheiro, projetos pra jogos de toalha de banho. As aulas online, que são vendidas também em módulos. Quem já sabe pintar, pode escolher o módulo que desejar. Quem quer aprender ou se aperfeiçoar, daí o certo é começar pelo módulo número 1. Daí você também pode estar comprando lá pela minha loja virtual no site dela, o 7. Que as aulas também estão lá. Desde o módulo número 1 até o 7. Esse mês eu vou estar fazendo o oitavo. Certo? E também pode estar me chamando, né, no WhatsApp 48 999 530 190. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Curtem o vídeo, que isso me ajuda bastante. Se puderem divulgar melhor ainda, tá? Tudo isso me ajuda muito. Certo? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Pessoal, se cuidem, tá? Se cuidem, porque a gente está passando por um momento muito difícil. E agora o momento é de se cuidar. Certo? Que Deus abençoe vocês. Beijos. Fiquem com Deus.